A partir de agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Evolução em Dois Mundos. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, continuando o estudo desse capítulo treze, cujo título é Alme Fluidos, hoje a gente vai entrar no sub-item Esferas Espirituais. André Luiz fala assim, muitos comunicantes da vida espiritual têm afirmado em diversos países que o plano imediato à residência dos homens jaz subdividido em várias esferas. Assim é com efeito, não do ponto de vista do espaço, mas sim sobre o clima de condições, qual ocorre no globo de matéria mais densa, cujo dorso o homem pisa orgulhosamente. Então, a gente está vendo aqui que a divisão é moral, é de acordo com as condições, gente. A gente muitas vezes coloca muito a situação espacial e é muito bom observarmos que mesmo que no nosso planeta Terra, a condição espacial não define tudo. Já vimos, e muitas vezes, e aí a postura do preconceito, de olharmos certos locais como local de uma condição inferior, de uma condição moral, o intelecto moral inferior, e daqui a pouco vem lá o noticiário em que aparecem as belas pessoas, os belos conceitos, os belos trabalhos, e aí a pessoa fala assim, puxa, vamos me lembrar de Jesus? De Nazaré não saía nada que prestasse. Olha só, olha lá, gente, a condição de Jesus. Então, falta-nos um tanto de observação, porque muitas vezes quando eu olho superficial, eu olho rasinho, fica mais fácil. Mas a vida, com certeza, ela não é esse conteúdo raso, né? Ela não é esse conteúdo, assim, fugaz. Ela é bem além, ela é bem mais profunda, ela é bem mais atuante do que todas essas questões, mas a gente fica um tanto assustada, né? Então, ele vai falando da esfera, é muito mais sobre o prisma das condições, e que condições são essas? São as condições que cada um de nós está escolhendo para si mesmo. Não há fatalidade, não há pré-determinação. Eu sou assim porque está escrito que eu tenho que ser assim, não. Não é assim que as coisas acontecem. As situações ocorrem de acordo com as minhas escolhas, que vão gerar os meus envolvimentos, que vão gerar as minhas atuações, os meus desenvolvimentos ou os meus bloqueios. Essas condições são geradas pelo meu próprio livre-arbítrio, até na Terra, até enquanto estou encarnada. Porque se fosse assim, qualquer situação material poderia mudar qualquer situação moral. E a gente sabe que não é assim que as coisas acontecem, né? Não é assim que as coisas ocorrem. Então, a gente começa a ter uma visão mais ampla, uma visão mais lógica da vida, dos fatos, dos seres. Para justificar a nossa exerção, lembraremos, em rápida síntese, que a crôncia terrestre, na maior parte dos elementos que a constitui, é sólida. Mas, conservando aqui e ali, vastas cavidades repletas de líquido quente ou de material plástico. Guarda o orbe, grande número do núcleo no seio, e que podemos considerar como sendo plasmado num aço de níquel natural, revestido por grossa camada de rocha basáltica, medindo 2 mil quilômetros, aproximadamente, de raio. No top da qual, aqui e acolá, surgem finas superfícies de rocha granística, entre as quais a face basáltica está recoberta de água. Mais ou menos, nessa superfície, reside a zona mais apropriada, para indicar o limite do solo, que é, consequentemente, o leito do oceano. Temos, desse modo, os continentes do mundo, como, desculpe, como ligeira película, com a propriedade de flutuar, a maneira de barcaças imensas sobre o maciço basáltico, película essa que mantém a espessura de 50 quilômetros e média. Encontramos, assim, na constituição natural do planeta, desde a barisfera, a ionosfera, e aí a gente vai lembrar que barisfera é aquele núcleo da Terra, não é isso? É de jeito como construído de ferro e níquel, aquele núcleo da Terra que a gente aprendeu. E a ionosfera, o que é? A ionosfera é a parte da alta atmosfera, não é? É a parte que a gente fala, tem que ter suas camadas ionizadas, não é? Que possuem uma condutividade elétrica, aos 100 quilômetros de altitude. É essa que a gente aprendeu um pouquinho na nossa escola, na escola tradicional da Terra. Então, ele coloca, temos desse modo, encontramos assim, desculpe, na constituição natural do planeta, desde a barisfera e a ionosfera, múltiplos ciclos de força e atividade na Terra, na água e no ar. Tanto quanto nos continentes, identificamos as esferas de civilização e nas civilizações, as esferas de classe a se totalizarem numa só faixa do espaço. Então, a gente está aprendendo tudo isso, na nossa vida. Então, ele vai começar, ele está fazendo uma comparação com as esferas espirituais, desde as mais próximas até as mais elevadas. Mas, na verdade, cada uma delas indicando a nossa condição. Condição. Centros encefálicos. É, pois, em novo plano, a dividir-se em variáveis setores de ação e luta, que a consciência desencarnada, agora, relativamente responsável, vai conhecer o resultado das suas próprias criações na passagem pelo campo carnal, através dos reflexos respectivos em seu pensamento. O fluido em que se lhe imprime os mais íntimos sentimentos e que lhe define os mais íntimos desejos. Então, quando a gente vai chegando à vida espiritual, tirando o véu, né? O véu das ilusões, das aparências, que a gente, muitas vezes, vive enquanto está encarnado, a gente vai conhecer bem o resultado das nossas próprias criações. Sabe por quê, gente? Porque não vai ter nenhum julgamento. É na nossa própria consciência. Eu, sabe, assim, bem, fui eu mesmo que fiz. Mas eu fiz isso? E aí, é nessa análise de resultados, é nessa análise de procedimento, que a gente vai ter no desejo de identificação com o superior, com o belo, com o generoso. É esse movimento que a gente vai estar fazendo. E ele continua a nos falar. Com a supervisão dos orientadores divinos, associaram-se, viu, no cérebro, o centro coronário e o centro cerebral, em movimento sincrônico de trabalho e sintonia. E nós estudamos esses centros, né? Já logo... Logo, logo do comecinho. A André Luiz vem nos falando sobre isso. E agora, na vida espiritual, por que isso, gente? Porque é o que estão relacionados mais diretamente à vida mental. E quando a gente está encarnado, tem a epífise, tem a hipófise, né? Que são duas grandes importantes. Uma mais ligada à vida espiritual, à vida emocional. A outra mais ligada à vida material, provavelmente dita. Mas quando eu desencarno, perispírito também é a matéria, também é o corpo. Então, fica sem centro. Centro coronário e o cerebral. E movimento constante, sincrônico, de trabalho e sintonia. Por intermédio do centro coronário, que é o primeiro, a mente administra o seu veículo de exteriorização, utilizando-se a rigor do segundo, que lhe recolhe os estímulos, transmitindo impulsos e avisos, ordens e sugestões mentais aos órgãos e tecidos, células e implementos do corpo, por que se expressam. É assim que o centro cerebral representa, no corte encefálico, por vários núcleos de comando, controlando sensações e impressões do mundo sensório. O centro coronário, através de todo um conjunto de núcleos de encéfalo, possui no tálamo, para onde confluem todas as fias aferentes da cortiça cerebral, com exceção da via do olfato, que é a única via sensitiva de ligações corticais que não passa por ele. E aí, o André Luiz fala, devemos esclarecer uma nota, que a via olfatória não passa pelo tálamo, contudo, mantém conexões com alguns núcleos talâmicos, através de fibras provenientes do corpo mamilar, situado no hipotálamo. Então, é muito legal ele falando para a gente aqui, para a gente ir pensando. O tálamo é a massa de substâncias cinzentas, que são construídas de dois núcleos, cada um de um lado do ventrículo médio do cérebro, e que forma o suado dos ventrículos laterais. funciona como ativo centro de transmissão, recebendo fibras nervosas de quase todas as zonas do córtex cerebral. Uma de suas importantes funções é a de interveniência na sensibilidade superficial e profunda. É também denominado cama ótica. Ventrículos são as cavidades existentes no âmago do cérebro. E aqui ele está fazendo uma excelente revisão, para todos nós, sobre essa situação dos nossos chakras, dos nossos centros de forças. E ele coloca, aí, nessa delicada rede de forças, através dos núcleos intercalados, nas vias aferentes, através do sistema talâmico de projeção difusa, e dos núcleos parcialmente abordados pela ciência na Terra, quase da linha média, que não se degeneram após a estipação do córtex, segundo as experiências conhecidas, veste o pensamento ou fluido mental. Olha só. Pensamento ou fluido mental, por secreção sutil, não do cérebro, mas da mente. Aí começa, gente. Aí a diferença do materialista, né? O pensamento fluido cérebro? O materialista pode falar que sim. Mas nós sabemos que o pensamento fluido da mente. O que é a mente? Somos nós, espíritos. A mente é nossa, do espírito. O cérebro pertence ao corpo. É uma estrutura pacientemente, lindamente, maravilhosamente no sentido do detalhe, elaborada no nosso arcabouço físico. Agora a mente é nossa, do espírito. Então, é essa matéria mental, esse fluido mental, que flui de nós, e é claro, chega ao corpo. Chega sim. Fluido que influencia primeiro, por intermédio de impulsos repetidos, toda a região cortical e as zonas psicosomatossensitivas. Então, é psicosomatossensitivo, referente ao centro sensitivo do psicosoma. O que é psicosoma? É o corpo espiritual ou perispírito, vitalizando e dirigindo todo o cosmo biológico, para, em seguida, atendendo ao próprio continuismo de seu fluxo incessante, espalhar-se em torno do corpo físico da individualidade consciente e responsável pelo tipo, qualidade e aplicação do fluido, organizando-lhe a psicosfera ou o alo psíquico, qual ocorre com a chama de mavela, que, se valendo o combustível que a nutre, estabelece o campo em que se lhe prevalece a influência. E aí, a gente começa a pensar um pouquinho mais, meus amigos, no trabalho que existe enquanto encarnados num momento do passe, por exemplo. Bem, amigos, enquanto isso, a gente vai falando que estamos aqui, pelas ondas, amiga da Rádio Rio de Janeiro, no programa Estudo das Obras, de André Luiz. Dessa vez, estudando a obra Evolução em Dois Mundos, do próprio, através do médium Francisco Canis Xavier e Valdo Vieira. No capítulo 13, estudando alma e fluidos, estamos no sub-item quando ele fala dos centros encefálicos. Isso por quê? Falando da desencarnação, ele traz para nós o pensamento acerca do fluido, acerca do que é o nosso campo mental, o que é a nossa mente, o que é o nosso pensamento e qual a interferência da nossa mente e do nosso pensamento, do que a gente está mandando. E aí, vamos pensar, se esse fluido mental que ele chama, esse pensamento, ele vai interferir direto no perispírito, no psicosoma, e aí vem para o corpo, nós estávamos pensando no trabalho do passe, no trabalho da prece, como é que funciona, não é? E como é que a gente, muitas vezes, fica como um receptor, mas um receptor confuso, desconfiado. A gente não se abre para receber aquele pensamento bom, que é o pensamento do médium ou o pensamento do espírito, que está ali intuindo, que está trabalhando, que está ajudando no trabalho. A gente não se coloca na posição receptiva daqueles fluidos que, em última análise, vêm dos amigos de Jesus em nosso socorro. E aí, porque eu não dei atenção a esse momento, a esse movimento, eu acabo não aproveitando tanto como eu poderia aproveitar para a minha recomposição física e a minha recomposição emocional, daquele momento de contato sublime. E ele continua dizendo, esse fluido, ou matéria mental, tem a sua ponderabilidade e as suas propriedades quimio-eletromagnéticas específicas. Vamos parar um pouquinho, gente. Quimio-eletromagnética é que apresenta a interação química entre o aspecto elétrico, a carga elétrica, e o campo magnético. Então, novamente, o nosso pensamento, que é esse fluido, essa matéria mental, ele tem peso. E vamos pensar que esse peso da matéria mental, ele vai ser percebido pelo corpo físico. Quantas doenças, e aí a gente tem a medicina psicossomática falando, que vem através de um pensamento fixo, um pensamento doentinho, uma descarga de ódio, uma descarga de indiferença, de revolta, tudo isso vai ter um peso. E tudo isso vai nos fazer adoecer. agora vamos pensar do outro lado também. Quanto um pensamento de generosidade, de alegria, de fraternidade, de equilíbrio, de compreensão, de perdão, vai refletir, olha a carga, quimio-eletromagnética, olha só, o reflexo, vai refletir sobre o nosso corpo, muitas vezes até curando, melhorando, restaurando, suavizando determinadas estruturas que não iam tão bem. olha só, é esse o belíssimo trabalho do autocura, do autocura do que é feito. É esse o belíssimo trabalho da evangelização, do esclarecimento. Quantas vezes a gente muda o conceito acerca de uma pessoa, acerca de um relacionamento, acerca de um fato qualquer, quando se consegue ter uma visão diferenciada. A visão da lei de causa e efeito, a visão da possibilidade evolutiva, em que eu vou entendendo muitas vezes que a criatura agiu de tal ou tal modo, não foi uma coisa pessoal, foi que em função do ponto evolutivo em que ela está, do ponto de vista com que ela abraça a vida, ela só poderia dar a si mesmo, só é assim. Então, eu vou sair daquela vitimização que muitas vezes me leva a inimizar, me leva a separar, para ter um entendimento do outro. E aí, eu já tenho leveza, é menos de um problema na minha vida. Olha que delícia. É muito bom, né? A gente vai melhorando. E ele continua. Então, esse pensamento, a matéria mental, ele tem peso. e aí ele fala, definindo-se, vou ler de novo, esse fluido, ou matéria mental, tem a sua ponderabilidade, e as suas propriedades quimio-eletromagnéticas específicas, definindo-se em unidades perfeitamente mensuráveis. qual acontece no sistema periódico dos elementos químicos no plano terrestre, compreendendo-se que em ciclo de inteligência mais evoluída, surpreendentes combinações dos fatores conhecidos podem ser efetuadas com vistas a certos fins. Então, vamos perceber o seguinte, gente, quer dizer, que em ciclo da inteligência mais evoluída, o que é isso? Nos mundos superiores, que é espaço, não é tanto espaço, ele falou que é a condição. Então, naquelas almas que têm uma condição superior, uma inteligência mais evoluída, então, as combinações desses fatores, quer dizer, dessa matéria mental, desse fluido mental, podem ser efetuadas com vistas a certos fins, como sucede atualmente na Terra. Então, no domínio dessas inteligências superiores, que já sabem usar, eles usam para certos fins, quer dizer, eles já têm uma direção para o uso dessa força mental, tal como acontece na Terra, diz André Luiz, onde elementos como o Netuno, o Plutônio, o Amerício, o Cúrio, podem ser artificialmente produzidos. e esses elementos todos, Netuno, Plutônio, Amerício, o Cúrio, na verdade, ele nos explica aqui, que são elementos metálicos radioativos obtidos artificialmente. Então, a partir do urânio, eles conseguem essas substâncias artificialmente. E aí, o que é isso, gente, os espíritos, eles que conseguem esse domínio, eles usando a força mental, eles conseguem plasmar, produzir, produzir imagens, produzir sons, produzir remédios, produzir avisos, produzir beleza, tudo isso usando a sua matéria mental. E aí, a gente lembra, lembra no livro do Gênesis, da Bíblia? Como é que Deus fez a vida, o mundo, pela sua vontade. E aí, é colocado lá, faça-se a luz e a luz se fez. É essa vontade, esse pensamento generoso que nós temos em semente, né? Temos a possibilidade, temos, mas por ainda não exercitarmos exercitarmos e não termos a evolução necessária, o campo de atuação muitas vezes está limitado a nós mesmos, da nossa própria saúde, da nossa própria vida e aqueles que nos cercam mais de perto. Mas, essas inteligências superiores já usam, né? Que já entendem as ordens de Deus e são os executores da sua vontade no universo, produzem a beleza da vida. Vamos ver, terem Jesus, esse grande exemplo. Quanta coisa Jesus fez usando a sua matéria mental, né? Aí a gente pode até entender alguns episódios das criaturas ficarem saciadas na multiplicação, na questão dos peixes, né? Na questão da pesca. Olha o uso da matéria mental sendo usada, sendo aplicada de uma forma tão útil, trazendo tanta alegria, tanta possibilidade, tanta elevação para as criaturas. Que a gente pense que este é o nosso futuro. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Programa Estudo das Obras de André Luiz.